E agora nós vamos até Recife, não é pra falar da Deolane não, nós vamos falar agora com o Ciro Guimarães. Bota o Ciro na tela, cinco pessoas estão desaparecidas depois que um navio de carga naufragou hoje. Quatro pessoas foram resgatadas com vida, equipes de resgate da Marinha fazem uma operação de busca e salvamento pra encontrar essas pessoas. Gente, tem navio, tem helicóptero da Força Aérea Brasileira, estão usando toda essa estrutura na ação. O Ciro Guimarães está lá e tem os detalhes pra gente. Alô, Ciro, boa tarde pra você. Boa tarde, Gotino, boa tarde a todos. Nós estamos na Praia de Ponta de Pedras, no litoral norte aqui de Pernambuco. Esse naufrágio aconteceu a 15 quilômetros aqui da costa. Esse navio, o Concórdia, seguiu do Recife para o arquipélago de Fernando de Noronha, quando parte da carga teria desprendido do porão. Os tripulantes decidiram voltar para o Recife, mas nessa volta, já nesse trecho aqui, onde nós estamos a 8 milhas náuticas, o que daria aí 15 quilômetros, a embarcação, ela naufragou. E aí, os tripulantes, 9, na verdade, estavam dentro, 4 foram resgatados com vida e 5 estão desaparecidos. Neste momento, nós estamos acompanhando aqui ao vivo o trabalho de buscas da Marinha Brasileira. O navio rebocador auxilia, junto com outra embarcação da Marinha Brasileira e também a Força Aérea, nessas buscas por 5 tripulantes que continuam desaparecidos. Informações aqui de pescadores locais é de que corpos teriam sido encontrados, mas nenhuma informação oficial ainda da Marinha Brasileira. Por enquanto, são 5 pessoas desaparecidas nesse naufrágio. O navio transportava material de construção e alimentos para o arquipélago de Fernando de Noronha. Quando ele voltou na metade do caminho, ele naufragou aqui no litoral norte de Pernambuco. Parte da carga foi encontrada aqui às margens da praia de Ponta de Pedras. Moradores recolheram esse material, principalmente material de construção, que já foi recolhido pela prefeitura. Foram encontrados também eletrodomésticos, alimentos, boias, tudo boiando aqui próximo à praia. Tudo foi recolhido. E nesse momento, a Marinha Brasileira, junto com a Força Aérea, continua com as buscas. Nós estamos acompanhando ao vivo o trabalho aqui de um rebocador, que junto com outra embarcação da Marinha, faz essas buscas nessa região, a 15 quilômetros aqui da costa do litoral norte de Pernambuco. Dessa embarcação que saiu de Recife, do Porto, até Fernando de Noronha, mas na noite deste domingo, ela naufragou aqui próximo ao litoral norte de Pernambuco. Já vem próximo a divisa com o estado da Paraíba. Quatro pessoas foram resgatadas pela Marinha do Brasil com vida. Outras cinco continuam desaparecidas. Gotino. Obrigado pelas informações, Lombardi, situação preocupante. Muito, né? A respeito dos náufragos, como é que estão? Alguém conseguiu se escapar? Difícil, né? Muito, muito. Agora, 90% do que é gasto, do que se utiliza em Noronha, vem de fora. É, e isso aconteceu em alto mar. Então, a chance de encontrar quem caiu na água ali com vida é realmente muito complicado, muito difícil. Isso já tem as primeiras informações aí de corpos que foram localizados, mas ainda não de forma oficial.